Vou usar que eu quero subir Vou mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Me dá a sua paz A luta pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com a minha estrutura Quero todas as heridas Me ensinar com santidade Eu quero amar somente a ti O Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Aí é a versão de rock Agora vamos com a versão de reggae e depois pagode O reggae é o conca pra trás aqui, oh Então vamos lá